e não é meu povo que o instagram nos ajuda olha o que ele fez por nós agora a gente pode eliminar aquele perseguidor que cria contas feitos para nos espiar não é maravilhoso sim eu achei delicioso hoje o vídeo é rápido eu vou mostrar como é que faz isso olha só eu venho aqui no instagram vamos supor que eu queira bloquear alguém vou achar sabrina que óbvio que não vou bloqueá la nessa abrindo para quem não sabe trabalha aqui na like minha sozinha e eu vou clicar aqui ó mas eu posso entrar no perfil de qualquer pessoa que tenha me enxotado nos comentários que tem efeito desaforo o que eu sei que vai lá copiar os conteúdos fazem enfim não quero mais que essa pessoa tenha relação comigo não quero que ela me veja que era fugir do radar dela vou ali nos três pontinhos do perfil da pessoa e clico em bloquear e aí olha o que aparece tão vendo aqui aparece o seguinte bloquear sabendo e novas contas que ela criar ou somente bloquear sabendo a gente pode escolher e aí a gente pode clicar em bloquear não é incrível não vou bloquear minha própria sozinha né só usei o perfil dela de exemplo tem gente que vai no nosso perfil fazer coisas ruins às vezes até denunciar os nossos conteúdos só porque não gosta da gente então a gente precisa ficar atento e precisa sim fazer um bloqueio geral se essa pessoa criar novos perfis no mesmo celular ou criar novas contas e instagram entender que aquela conta nela ele não vai achar você do mesmo jeito eu não posso dizer que não é um vídeo curto vídeo rápido mas uma dica de utilidade pública pra você usar e pra você repassar pra toda galera valeu um beijo e até o próximo vídeo dica